Três horas da manhã e eu ainda te espero O jantar está gelado e eu só quero Ouvir tuas histórias bobas, os teus improvisos Pra me ver sorrir, tô de solidão em alta Essa noite o teu carinho fez falta Eu só queria poder decidir por você Mas não posso, eu não posso Te obrigar a me ligar de madrugada pra dizer que me ama Te fazer querer viver esse amor em nossa cama Só precisa me escolher, mas já vai amanhecer E com a noite vão os sonhos E com eles você Eu só queria poder decidir por você Mas não posso, eu não posso Te obrigar a me ligar de madrugada pra dizer que me ama Te fazer querer viver esse amor em nossa cama Só precisa me escolher, mas já vai amanhecer E com a noite vão os sonhos E com eles você Te obrigar a me ligar de madrugada pra dizer que me ama Te fazer querer viver esse amor em nossa cama Só precisa me escolher, mas já vai amanhecer E com a noite vão os sonhos E com eles você Três horas da manhã e eu ainda te espero Três horas da manhã e eu ainda te espero